Você talvez não esteja preparado para essas informações que eu irei passar Mascando curto, é melhor que Alpe Nem toda a grécia de Desert Eagle é uma que a outra Sim, tem como você acertar a cabeça do inimigo com o tiro de Deagle e não matá-lo Essa daqui é mais bizarra ainda M4-1, M4-4 e Augie com um clique Você não pode matar um inimigo que seja com Colette 2 Já com as famas, você consegue Hoje eu irei apresentar 14 curiosidades do CSGO Que vocês com certeza não sabiam Quer dizer Todas essas pessoas utilizaram os meus cupons do CSGO.net E como recompensa, ganharam skins sensacionais Daqui pra frente, quem utilizar o cupom MATILHA no CSGO.net Além de ganhar 40% de bônus na hora do depósito Participa de todos os meus sorteios E daqui pra frente o cupom não muda mais CSGO.net, o site mais confiável e seguro Para abrir caixas e ganhar skins de CSGO E esse mês, sorteio especial de uma AWP Dragon Lore Alpe mais cara do jogo Sim, rapaziada Use o cupom MATILHA Preencha o formulário que tá na descrição E quem sabe comece 2023 Com a skin mais rara da história do jogo Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal caixão com 37 Rapaziada, ó De verdade Eu sei Eu sei Vocês comentam muito isso Eu sei que os vídeos do canal São todos muito bem editados Trabalhados Mas esse daqui em especial Tá sensacional E deu muito trabalho Tanto pra mim Quanto pro editor Quanto pra quem Enfim Trabalha aí por trás Para que esse tipo de vídeo seja feito Então eu vou pedir por favor Like Deixa o like Compartilha esse vídeo Manda aí nos grupos que você tem No WhatsApp, Facebook, enfim Me ajuda em divulgar esse vídeo E se inscreva no canal Gostou em bater um mil de inscritos Falta pouco Vamos chegar lá Com vocês me ajudando Enfim 14 Curiosidades Algumas aqui vocês não vão acreditar É bizarro Mas não é verdade Recarregar a arma Dessa maneira Leve exatamente O mesmo tempo De você recarregar a arma Pulando A animação Pra tentar recarregar mais rápido Aqui no caso nem foi Mas Dá o mesmo tempo no final Tirando snipers Escopetas AK E Desert Eagle Apenas Attack 9 5-7 E Augie São capazes de matar Com apenas um único tiro na cabeça Mesmo que o oponente Esteja usando colete capacete Porém Para que isso aconteça Seu inimigo Precisa estar próximo a você Na hora que você acertar o headshot Falando em distância E como ela influencia E como ela influencia no dano Que seu tiro dará no adversário Vamos para a próxima curiosidade Que A posição de onde você atira Pode dar mais ou menos dano No adversário E isso vale para todas as armas Sem exceção Por exemplo Nem sempre Um tiro de Desert Eagle Na cabeça do adversário Resultará Em uma Queota Então sim É possível você acertar Um tiro de Desert Eagle Na cabeça do adversário E mesmo assim Não conseguir a kill Falando em armas do CSGO E dano Você por acaso sabe Qual arma do CSGO Que mais tira dano do adversário Alp? Não Não é Alp Teco-teco? Também não A arma mais potente do CSGO Que tira mais dano do adversário É o cano curto E O Taser Sim A famosa Zeus O próprio CSGO te informa isso Então quando você for comprar um cano curto Você poderá ver ali Que o dano é de 256 Já o dano da Alp É de 115 Já o dano da Zeus É de 500 Ainda falando em dano Você prefere atirar no peito do adversário Ou na cintura? Eu sei, eu sei Todo mundo prefere atirar na cabeça É o ideal Mas Acredite ou não Por algum motivo No CSGO Atirar nas genitais Dá mais dano Do que atirar no coração E por incrível que pareça Se atirar no joelho Dá mais dano ainda Isso pode parecer confuso E não tão realista Mas Pensem comigo Se o adversário compra um colete O colete está protegendo A região do peito Aquela região O colete não protege a cintura Muito menos o joelho Não é à toa Que quando o adversário está sem colete Essas diferenças deixam de existir Exceto na cintura Na cintura ainda mata mais rápido Atirar nas genitais É interessante Molotovs acumuladas Que dão mais dano Eu acho que essa informação Uma boa parte das pessoas Já sabiam Mas Ainda é uma baita curiosidade Do CSGO Pra quem não entendeu Se você e seu parceiro Juntos Conseguirem acertar uma molotov Em uma mesma região do mapa O adversário que estiver ali Irá tomar muito mais dano Por conta das duas molotovs No mesmo lugar Do que se houvesse Apenas uma molotov A real É que se você estiver Em cima de duas molotovs juntas É muito difícil Que você consiga escapar com vida Três molotovs ou mais Matam praticamente De maneira instantânea Se você joga CSGO A um tempo Provavelmente você já reparou Que a Teco Teco de CT É completamente diferente Que a Teco Teco de TR A Teco Teco de CT É a SCAR 20 E a Teco Teco de TR É a G3 SG1 Embora elas sejam muito parecidas Em dano Taxa de disparo Alcance de precisão E penetração Em proteção A Teco Teco de CT A SCAR Você consegue recarregar Com um pouco mais De velocidade De velocidade Bem, eu acho que todos nós já sabemos que toda arma do CSGO que atira de maneira automática Possui um recoil único Cada arma possui um desenho de recoil diferente da outra E para controlar o recoil da arma, basicamente você precisa fazer o movimento inverso Mas vai aí uma curiosidade de um easter egg que a Malville colocou no CSGO O desenho do recoil da MP7 é exatamente um 7 Todo mundo sabe que com a faca na mão você corre mais rápido no CSGO Da mesma maneira que correr com uma pistola na mão te deixa mais rápido Em comparação a quem está correndo com um rifle, uma arma pesada, enfim Mas provavelmente você não sabia que PP Bison e MP9 te possibilitam correr na mesma velocidade De quem está com alguma pistola na mão E isso é incrível, principalmente para ruxar Ativando o comando CL Underline Show Pause Você consegue verificar a sua velocidade dentro do CSGO Como vocês podem ver, correr com uma faca na mão no CSGO te dá uma velocidade de 250 Já com uma pistola na mão, essa velocidade reduz para 240 A mesma velocidade quando você corre com uma PP Bison na mão ou uma MP9 Exceto a K, que sempre mata com tiro na cabeça O outro único rifle do CSGO capaz de matar com apenas um clique no mouse a média distância Acredite ou não, é a Famas Isso porque a Famas, assim como a Glock, tem a opção de Burst Que no caso são 3 tiros em sequência que você consegue dar com apenas um único clique Por isso, com apenas um clique, você sim consegue matar o seu adversário E para isso, basta acertar um HS De todas as pistolas do CSGO, Revolver é a mais potente e também a mais precisa No CSGO, a USP tem 35 pontos de dano A Glock 30, a Dual Beletas 38, a P250 38 também A 5-7 32, a Tec-9 33, a Desert Eagle 53 e o Revolver 86 E sim, ela é disparada, a pistola mais precisa do CSGO É muito fácil você acertar um tiro com ela Onde a mira estiver, o tiro vai pegar Por isso, para não ficar tão OP inclusive A Valve colocou uma espécie de delay Ou seja, para você disparar, você precisa antes carregar o tiro E se não fosse esse nerf? Com certeza aí o Revolver possivelmente seria a arma mais OP do CSGO Inclusive, quando o Revolver R8 foi lançado Ele era como uma Alp, ele matava com um tiro e nem precisava ser HS Você poderia estar de colete e tudo Tomasse um tiro de Revolver, ia morrer Era realmente bem OP Já no grupo das submetralhadoras, a UMP é a que dá mais dano A MP9 tem a maior precisão E junto da P90 também tem a maior taxa de disparo No CSGO existe um comando para em primeira pessoa você conseguir ver os traços do seu tiro Isso pode ajudar muito no controle de recoil, por exemplo Porém, com esse comando ativado ou sem Armas com silenciadores você não consegue ver o rastro do tiro Por último, a curiosidade mais bizarra E de verdade, essa eu tenho certeza que mais de 98% das pessoas que estão vendo esse vídeo não sabiam Essa daqui é inimaginável Não faz muito sentido também Mas é inimaginável Vocês estão ligados que existem animações de facada no CSGO Então quando eu dou uma facada com o botão esquerdo É essa Quando eu estou com o botão direito É essa, né? É essa a mata de primeira Porém, tenho certeza que já aconteceu pelo menos uma vez aí com cada um de vocês De no meio do competitivo você lá andando com a faca na mão Esbarrar com um inimigo também andando com a faca na mão E aí vocês são praticamente obrigados a fazer um duelo de faca, né? E é aqui que vai a curiosidade Se você simplesmente segurar o botão esquerdo Dando várias facadas seguidas A primeira facada dará um dano Dano de 40 Enquanto as outras facadas darão ao inimigo apenas 25 de dano Agora, se você esperar a animação de cada facada resetar para dar a próxima Cada facada dará 40 de dano Eu posso provar isso para vocês E é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Só lembrando aqui no canal Cachorro 1337 Todos os dias Dois vídeos novos Se você curte o conteúdo da hora do CSGO Esse é o canal perfeito para você Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14 e 19 horas Para não perder nenhum vídeo E é isso aí, mano E eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337 Fá Loo